Quando o Malazartes morreu e chegou ao céu, disse a São Pedro que queria entrar. O santo porteiro foi logo dizendo, estás louco? Pois ainda tens coragem de querer entrar no céu depois de tantas que fizestes lá pelo mundo? Quero, São Pedro, pois o céu é de todos os arrependidos e tudo que acontece nessa vida é por conta da vontade de Deus, não é assim? Mas, meu filho, o teu nome não está no livro de registros, não. Portanto, não entras. E mesmo porque, quem entra jamais poderá sair. E se o seu nome não está aqui, nada feito. Não, São Pedro, não é possível. Eu eis de conseguir entrar no céu. Ah, eu quero conseguir esse perdão. Por favor, vocês não acham aí, minha gente? Malazartes, imagina, ele merecia entrar lá no céu. Mas, o São Pedro, São Pedro encarregado de ficar ali esperando com o livro de quem pode entrar e quem não pode entrar. E o nome de Malazartes não estava lá. Mas, Malazartes, inconformado, tentando falar com São Pedro, eu só saio daqui se eu falar com o Todo-Poderoso. Eu só saio daqui se eu falar com Deus, nosso Senhor. E ele sim vai dizer se eu posso ou não entrar. São Pedro ficou mais indignado ainda, porque essa era a sua missão. Observar o livro e saber ali quem pode entrar ou não, quem fez as boas ações ou não. E Malazartes, pelo que todos sabiam, não estava nessa lista. Mas, de repente, Malazartes, num último momento, numa última tentativa, minha gente, ele fala, São Pedro, olha quem vem lá pela frestinha da porta, estou vendo, é o Senhor. São Pedro olhou, né, pra ver quem vem vindo, o Senhor é Todo-Poderoso. E nessa que São Pedro olhou, Malazartes entrou. Ah, Malazartes, venha para cá, você não pode entrar. Não, São Pedro, o Senhor mesmo que disse, uma vez aqui dentro, uma vez dentro do céu, é pra eternidade. Ah, São Pedro nada pôde fazer, não é? A final, palavra de santo, é palavra de santo. É, minha gente, eu sou a Eleni Gomes e essa é a história do Lindolfo Gomes. Uma história popular do nosso Brasilzão, que corre de boca em boca. Eu contei pra vocês, vocês podem contar por aí. Quem vai abrir essa porta do céu, hein, minha gente? A festança já está pra começar. Tchau, tchau. Ah, o meu nome é Eleni Gomes. Tchau, tchau.